Música Eu agradeço de coração Todos meus amigos presentes aqui Sempre com a gente Estou feliz demais, o maior presente que eu tive É o presente de vocês Depois você vai ganhar Muito obrigado O senhor vai ganhar Dá um som, meu nome O som maior, o som maior Só vamos ver com a pagodinha